Salve, salve família, beleza? Mandando mais um vídeo aqui pra vocês, rapaziada, hoje a gente tá aqui na 7 House, na casa do Alê, e se liga, ó, fácil, né, pra parar o rolê, top, né? E olha o dono aqui da criança aqui, ó. E aí, mano, como você tá, tudo bem, cara? Beleza? Tudo certo. Ô, parabéns pelas naves, hein, cara? Valeu. Show de bola, hein? Quantos caminhos você demorou pra chegar aqui em São Paulo aqui? Ah, deu uns mil e poucos. Sério? Uns mil e cem, eu acho, só que eu fui, vim dois dias, né? Sim. Eu saí de lá e fui pra Curitiba, numa noite, daí fiquei o dia inteiro em Curitiba, e daí na noite de ontem pra hoje, vim pra cá daí. Sério, o moleque é doido, hein, rapaziada? E detalhe, veio sozinho, tá? Andou mil e poucos KM sozinho, carregando essas crianças aí, ó. E aqui, rapaziada, só não conhece quem não tem internet, que o bagulho eu falo pra você, hein? Essa aqui é famosa, hein? Fala aí, meu parceiro. Essa aí era de uma rifa da Stence, cara, era aqui de São Paulo, voltou a ver a terra natal dele. Era da primeira rifa dos caras, e daí, quando me ligaram, eu nem acreditei. Só largaram lá de Cegonha, lá do lado da minha cidade, lá. Isso é louco, top, mano. E esse carro aí, que motor que ele é, cara? É 2.8 V6. Tem como você abrir o capítulo de tornadinho, ó? É o mesmo motor que a galera botou naquelas parates quadradas, tá ligado? Sei, sei. Olha aí, rapaziada, ó. Tudo sujo. A sujeira é o charme do rolê na viagem. Motorzão V6, rapaziada, ó. Mas você vê que o motor não tem vazamento, não tem nada, né? Tudo sequinho, ó. É, tá bem de boa. Eu já tive que trocar as juntas do cabeçote, já que deu vazamento. Sim. E um dia eu fiz o cabeçote e queimou a junta, por enquanto. Só isso que eu precisei fazer. Certo. E ele era câmbio automático quando eu ganhei. Daí eu adaptei um manual para poder puxar. Ah, então você pode brincar, né? É que senão eu não ia aguentar. Imagina, rapaziada, o motorzinho desse aqui, ó. Câmbio manual, você é louco, rapaziada, ó. Já segue ele aí, ó. É nóis. Você é louco, top, hein? E essa capotando aí, mano? Ela abre? Claro, quer abrir, vamos abrir ali. Cara, rapaziada, na moral, imagine esse carro chegando num evento com essas brincadeiras aqui. Você tá maluco. Olha a cena, hein? Aí, rapaziada, se liga. Olha a Audi EF10 do modelinho antigo, ó. Já tem toda essa tecnologia aí, se liga. Que top. Cê é louco, galera. Que tapa na cara, hein? É, escapamentão. Cê é louco, top demais, galera. Cara, sensacional, parabéns, mano. É nóis. Cê é louco. Aí, galerinha, se liga. Que linda. Audi é audi, né, parceiro? Não tem que falar, né? É, 85. Aí, detalhe, rapaziada. É, ano 95. E tem toda essa tecnologia no carro, né, mano? E é único, né? Veio 142 só pro Brasil. Caramba, cara. Rodando deve ter uns 30 só, ainda o resto virou sucata já. Isso é louco. Top, hein? Aqui, cara, é pegar, deixar aquela guardada e não vender nunca. Se eu tivesse passando aqui, galera, não venderia nem a porra. É, eu já recebi umas propostas já, mas não vou vender. Ainda mais agora que tá manual. É, isso é louco. E aqui, galera, eu vou mostrar pra vocês o interno aqui dela aqui, ó. Os bancos. Esse banco aqui é o original dela mesmo? É. E daí ele tem... Isso aqui fica mais alto que a cabeça, porque como não tem teto, é o... Se capota, né? Ah, entendi. É a segurança pra... Não, legal, show de bola. Aí, rapaziada, ó. E o interessante com o cinto é como eu falei pra vocês no outro vídeo que eu fiz, ó. Integrado. É integrado no próprio banco, ó. A interna dele como que é aí, ó. Top, hein? Aí, galerinha, ó. Detalhezinho de maneira nos cantos da porta. O volantão. Isso é louco. Top, hein? E aqui, galera, vê quanto é o caracinho que tem pra gente aqui, ó. Se liga no passatão. E que motor que é esse passagem aqui, irmão? Vamos ver o capô, né? Vamos mostrar. É. Rapaziada, se liga nesse detalhe aqui que eu fiquei louco, ó. A turbina ali, escondidinha ali, ó. Roubaram o farol. Roubaram o farol dele aqui, ó. Isso é louco. Top, hein? Depois, galera, deixa um comentário aí no vídeo aí, ó. O que vocês acham desse carro aqui, ó. E esse rolando no BGT. Fala se não rouba a cena. É. Isso é louco. Nossa, olha aí, ó. Só não reparar na sujeira que vem pegando. Ah, para. É, rapaziada, tudo combiando. Forjadão. 1,9? Coletor pleno, oito bico. Multibobina. Virabrequinha. Acho que é de áudio, se eu não me engano, que nós tínhamos botado. Caramba, top, hein? Interculado. É, do jeito que o sermo quis montar, tá montado aqui. Isso é louco. Top demais. E essa cor aqui é legal, né, cara? É, é como se fosse o Branco Pérola do GT. Sim, sim. Deu 479 CV de roda no dinâmico. Caramba, top, hein? Parabéns. A turbina Rust HX40, 70, 70, a medida dela. Sim, sim. A hora que pega, vem bonito. Show de bola. E aqui, galera, montou uns fenders, ó. E quem vê esses pneuzinhos aqui na rodovia já sabe, né? Não é nem para brincar. Olha, a interna ali, a interna é só na lata, sem forração nenhuma. Nossa, cara, que show, hein? Ih, olha o brinquedinho ali. Ali é só para dar um... Ah, sim. Aí, a futeca zona monstra. Top, hein, galera? Aí, aqui é só para brincar mesmo, galera. Aí, ó, o banco é um monstro. As gargalonas na parte interna. O cheirinho 7.8 não pode faltar. Top, hein, cara? Isso é louco, show demais, mano. Quando a Aleca falou para mim, ah, chegou um rapaz aqui no Ale aqui com duas carretinhas, foi, mano? Lá já é um silêncio, foi. Deve ser som, né? Aí quando a gente chega aqui, rapaziada, olha o que que é. Isso é louco, aqui é para parar o rolê, galera. Logo um bitrem no bagulho, ó. Vai tomando, bebê. Isso é louco, parabéns, mano. E aqui, galera, ó. Você tá maluco, hein? Quem curte moto aí, ó, já sabe, né? Você liga na cor, já vai dar aí. É, mas essa cor é diferenciada. Na verdade, a primeira vez que eu estou vendo essa cor é aqui, cara. Nunca vi essa cor pessoalmente. Ela é pintada três vezes, como se pintasse três vezes. Sim. É o preto, daí termina o preto, daí passa o cromo, termina o cromo e daí joga o azul. Isso é louco, top, hein? Para dar esse efeito. E aí tem aquela brincadeirinha que você fez, né? É, a gente tampou aqui por causa do tempo. Tem uma FT 550 aqui embaixo. Para dar o fogo e os negócios. Aqui é deixado, mano. Não dá para ligar aqui no bairro. Não dá para deixar na rua, assim, cara. Senão os caras vêm e levam essa futeca aí de aérea. Mas é isso aí, mano. Parabéns pelo projeto aí. É, nós. E essa barca aqui é fuçada também? Isso aqui é para manobra toda, incrementada. Ah, você faz manobra também? Caramba, que legal, mano. Não, estou mais treinando o pegadão, que nem era uma vez, mas eu já participei do campeonato, virou mortal e tal. Legal. Fala para o... Olha, galera, o cara na orelha aqui, ó. Vou deixar o link aqui do meu vídeo aqui também, ó. Fortalece lá, tem umas loucuras lá, bagulho de carro, de moto. Só falta andar de skate agora. É, tem meio que de tudo lá. Colagem. Mas é isso aí, cara. Parabéns aí pelo projeto. Tamo junto, cara. Prazerzão em te conhecer também. Prazerzão em te conhecer o meu, irmão. Abraço. É nóis. Tamo junto. Rapaziada, então é isso aí. Quem gostou do vídeo aí, curte, compartilha com a rapaziada e segue o nosso parceiro aqui também, hein. Como está o seu Instagram lá mesmo lá, mano? Tá aí, na Underline Velker. Velker com W. É isso aí, rapaziada. Tamo junto. Fique com Deus. É nóis. Abraço. E se liga, ó. Mais uma parinha pra vocês aí, ó. Chama, bebê. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.